A Rádio da Sua Família Essa música é sensacional Hoje ela só quer Esse é o som de Projota Ela só quer paz Essa aqui vai pra Rosângela Rosângela de Minas Novas Mandou mensagem Diz que tá ouvindo, tá curtindo o programa Obrigado viu Rosângela Agora são 3h47 A gente continua tocando sempre as melhores pra você aqui Tá na programação da Nova, tá em casa Chegando mais uma com Ivo Mozart Anjos de plantão Essa música é sensacional Todo mundo gosta de ouvir Eu sei que você vai aumentar o seu volume Pra curtir com a gente aqui hein Mozart, Anjos de plantão Aqui na programação da Nova Agora são 3h51 Pra você que tá conectado com a gente Valeu demais pela sua companhia Rolou por aqui O Mozart, Anjos de plantão Projota, ela só quer paz E muito mais aqui na programação da Nova Aumenta o som que não acabou não Tem muito mais música pra você chegando aqui Justin Bieber Essa música é sensacional Tem mais de 3 milhões de acessos no Youtube E a gente coloca pra você curtir aqui na programação da rádio da sua família Música de Justin Bieber Sorry Aqui na Nova pra você Vamos lá E a programação segue trazendo sempre as novidades Já sabe que aqui na programação do Upgrade Tem muita novidade Muita coisa bacana pra você curtir né Pois é, muita coisa legal Inclusive Tá chegando mais novidade pra você aqui no Whatsapp Pois é Novidade no Whatsapp e no Telegram O Facebook anunciou que Instagram, Whatsapp Também o Telegram Três dos seus mais populares aplicativos passarão em breve a fazer chamadas de videoconferência em grupos Já pensou? Agora todo mundo pode fazer aquela videochamada né Com os amigos, com o pai, irmão, com quem você quiser mais de uma pessoa As novidades foram divulgadas pelo presidente executivo da rede social O Mark Zuckerberg Durante uma conferência pra desenvolvedores da empresa Com o Whatsapp Como o Whatsapp já realiza conversas em vídeo A novidade agora pode se reunir mais de uma pessoa Agora várias pessoas podem chegar naquela videoconferência que você gosta de fazer hein O Instagram ainda não tem essa videoconferência Ela só é por texto né Então vai ser uma novidade O Instagram também vai poder ter esse recurso lá no seu aplicativo Fechou? Então vai ser bom demais hein Tá rolando pra você Agora são 3h55 Boa tarde Pra você que chegou agora Obrigado pela sua companhia Pra você que tá aí no seu carro, no seu trabalho Obrigado pela sua carona A gente vai até aí 6 horas Tocando muita novidade pra você Nessa tarde gostosa de sexta-feira Enquanto isso você pode chamar a gente lá no Whatsapp também Tá, não esquece não O Whatsapp é o 991-93-1515 Tá bom 991-93-1515 Tá chegando mais uma aqui ó Livres Eu quero ver você Tá aí ó Aumenta o som Esse é o som DJ Smokers Berries aqui pra você Na Nova Agora são 4h43 E a gente continua tocando muito mais Muito mais música boa pra você né Só aí Pra você que chegou agora Tá pegando mais 30 minutos De muita música bacana Uma meia hora de som musical Inclusive Você também pode participar com a gente lá pelo Whatsapp Tá bom O Whatsapp da Nova 991-93-1515 Fechou? 991-93-1515 Todo mundo já sabe Tá todo mundo mandando mensagem aqui Pedindo música E você aí não mandou ainda a sua mensagem Tá esperando o que hein? Além de você conseguir ouvir a gente pela frequência Pelo rádio Você também consegue ouvir a gente lá pelo aplicativo tá? Baixe o aplicativo no seu smartphone aí Ouve a Nova onde você quiser Só você entrar na sua loja de aplicativos Tanto no Apple Store Ou também no Play Store Você baixa e instala E ouve a Nova aí Aonde você quiser Junto com seus amigos Na sua casa Aonde você quiser Fechou? Entra lá no Play Store Procura por Rádio Nova FM Capelinha Que você consegue encontrar E aí baixa e instala E é só pra correr pra baixo né Vamos lá Agora são 4h44 Faltando 16 minutinhos pra 5 horas E a gente continua Vamos acordar esse prédio Agora Luan Santana Vamos acordar o prédio Daqui a pouco Daqui a pouco